O Conselho-Ministro aprova a Resolução Plano Anual Multissetorial onde combate a Raiz Bada e a Timor-Leste. Lhe russi a reunião do Conselho-Ministro Extraordinário, NAB, Aláu e a Quinta Nenê, aprova o projeto Resolução Governo, NAB apresenta russi Vice-Premiro-Ministro, Ministro, coordenador Assuntos Sociais, no Ministro de Desenvolvimento Rural, na Habitação Comunitária, Mariano Assanami Sabino, no russi Diretor Executivo Unidade de Missão onde combate a estante a Raiz Bada, Zuel Maria Pereira, NAB aprova o Plano Anual Multissetorial Nacional onde combate a Raiz Bada e a Timor-Leste. Plano Anual Multissetorial onde combate a Raiz Bada e a Timor-Leste. Objetivo principal é que fornece a quadro-ação coordenada no Multissetorial onde combate a Raiz Bada. Entre as metas principais, NAB colhia moço, atuaça taça subendo exclusiva Inan Nyen, adia dieta balabaric sira, no moço amenos taça Raiz Bada, russi Procento, Hat Nulo Reis Sanhito, Tumba Procento, Ruanulo Reis Sanlima, Totinan Rihunrua, Tolonulo. Objetivo russi plano, no moço, atua menos taça, Nemia balabaric, no Inanho, idade reprodutiva sira, no moço, adia coordenação, no programa Nutrição, no promove mudança, comportamento social ou de adia saúde nutricional. Implementação política para combater a nossa estante inene e retene raiva. Implementação do programa Estante Inene, liderados unidades e missão para combater a estante inene que é composto a linha ministra de Lobo que dá para combater a raça que estante inene e retene raiva. Implementação do plano UNE se lidera a Rússia unidade de missão combate estante em serviço a mútuo com o ministério no parceiro desenvolvimento OEUEN. O processo se reta monitorização continua ou de garantir a eficácia no objetivo atua cria-ambiente e dnb sustentável no resiliente ou de aça e nutrição na população timorã e moristia. Adéria de Ximénez, bem-vinda Ximénez, de Amém.